E aí galera, beleza? Mene aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu tô aqui no Survival com a mansão Georgiana Moderna porque eu tô trazendo agora os meus tutoriais que eu fiz no Super Plano, principalmente. Tô copiando as casas e trazendo aqui para o Survival, beleza? Porque muita gente aí me pede pra me trazer pros tutoriais no Survival e eu acabo fazendo sempre no Super Plano. Aí quem, às vezes, por preguiça, não sei, não gosta de fazer, eu tô trazendo aqui então, disponibilizando o download da casa no mapa do Survival, beleza? Só que galera, eu não sei porquê os mods não foram copiados. Vocês podem perceber que aqui tá limpo, aqui tá sem nada de mods. Eu não sei porquê que não foi copiado junto com a casa. Mas então fica aí, já que quem não precisaram fazer o tutorial no Survival, fica aí a diversão para reinstalar os mods aqui. Reinstalar não, só repor os mods nos lugares aqui. Ou não precisa, né? Fica à sua vontade se você quiser fazer do seu jeito aí. Fique à vontade, beleza? A minha puta Minecraft está aí na tela aparecendo para download, tá? E basicamente é isso. Então, trouxe a casa aqui para o Survival. Agora, vocês podem apenas explorar aí o mapa e a busca dos recursos e a casa já estará pronta aqui, valeu? Eu vou estar trazendo as outras casas também com... É... com... aqui para o Survival, tá? Então, fique no aguarde aí no canal com eles que eu irei estar trazendo. Só queria estar falando isso para vocês mesmo e espero que gostem aí da ideia. Valeu! Ficando por aqui então. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com seus amigos. Valeu! Falou!